Que desgraça de bunda cheia de buraco Parece as ruas de Recife Vamos Burro lesta do cachorro do Rafa Vai baranga Essa coisa é muito feia Meu irmão Vai baranga É muita banha e celulite de montão Tá pedindo Se prepara Vou mostrar o meu corpão Tudo Cê não aguenta Eu sou muita areia pro seu caminhão Até parece Bruxa desgraça, barril, cachaceira, catinga, cc da molesta Suba queira pra longe de mim Vaza, 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 vaza Eu sou rebolo gostoso, derrobo O povo são quase cem quilos de peso Se começa zombando de mim Te lasca, 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 lasca Não vou mais parar Vai ter que aturar Se sou baranga Aceito surda Vai baranga, esclama menor It's in my flat It's in my flat It's in my flat It's in my flat I'm not fine I do it I'm not fine Criminal flat It's in the hole And met to beat It's back a goal I'm afraid No beat It's in my flat It's in my flat It's in my flat It's in my flat Vai baranga É muita banha e celulite de botão Vai baranga Hate, I love, bitch, feet, they like to feet Baranga Sai daqui baranga Desgraça Olha ali vai derrubar o povo, hein Aí balou, vem, tá arrasando, hein Horrorosa Olha a celulite caindo, hein Ha, ha, ha Trigo full Agora é hora Alguém me ajude Oh, tonelada fina Oh, fina tonelada Ha, ha, ha Não vou mais parar Vai ter que aturar Se eu sou baranga Aceito surtar Day, bae, day, bae Ada, il, do, bae Drive shop, me tremendo Drive free feet in time, my club Agora é hora Se você não toque Alô, receita, fena, que troque Ada, il, do, bae Ada, il, do, bae Ada, il, do, bae Ada, il, do, bae Já tá louca Ferdendo Tribo full Joga veneno Segura-se, go Vai baranga Se prepara Vou mostrar o meu corpão Tom, tom, tom Cê não aguenta É muita banha E celulite de motão Ha, ha Tom, tom, tom Ha, ha Agora é hora Tchau A CIDADE NO BRASIL